Na cama, o meu corpo chamando você em chamas Meio passo de enlouquecer, mas quando eu abro o olho, o copo e meia garrafa Eu tô aqui no bar e a minha mente na sua casa Vai me deixar perdido aqui, sozinho a hora dessas Que ele ia tá contigo aí, que sacanagem é essa Expectativa, eu tiramos a culpa todinha Realidade, eu pergunto, sofrendo, chorando, sem maturidade Beijando o lado pra matar a saudade Expectativa, eu tiramos a culpa todinha Realidade, eu pergunto, sofrendo, chorando, sem maturidade Beijando o lado pra matar a saudade Vai me deixar perdido aqui, sozinho a hora dessas Queria tá contigo aí, que sacanagem é essa Expectativa, eu tiramos a culpa todinha Realidade, eu pergunto, sofrendo, chorando, sem maturidade Beijando o lado pra matar a saudade Expectativa, eu tiramos a culpa todinha Realidade, eu pergunto, sofrendo, chorando, sem maturidade Beijando o lado pra matar a saudade Beijando o lado pra matar a saudade